Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus é questionado. E esses judeus, que ali estão no templo, vão perguntar e vão questionar Jesus Cristo para que ele fale abertamente. Na verdade, esses homens, eles não queriam que Jesus Cristo declarasse que era o Messias para que pudessem segui-lo. Mas sim para acusá-lo. Por isso que Jesus Cristo, ele sempre responde de uma forma diferente daquilo que é o desejo daqueles que o questionam. Por isso que Jesus vai falar que as obras que ele faz dão testemunho dele. Porque as obras que Jesus Cristo realiza nada mais é do que os sinais messiânicos que os antigos já anunciavam. E em Jesus Cristo é realizado plenamente esses sinais messiânicos de libertação, de curas, do anúncio da boa nova aos pobres, daquilo que é o novo tempo da graça divina. Por isso que Jesus Cristo diz que as suas obras dão testemunho. E assim deve ser também a nossa vida. Porque não deve ser as nossas palavras que dão testemunho, mas sim as nossas obras. O nosso testemunho, a nossa forma nova de viver e de seguir a Cristo. Esse é o maior testemunho que podemos dar a alguém. Porque esse testemunho é um testemunho de vida. É um testemunho que toca no mais profundo da alma dos fiéis. E aí sim esses serão arrebatados para seguir a Jesus Cristo. Por isso que Jesus também vai dizer As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aqui nós vemos três coisas essenciais. As ovelhas escutam a voz, conhecer e seguir. As ovelhas, aqueles que tiveram um verdadeiro encontro pessoal com Jesus Cristo, esses escutam a voz de Jesus Cristo, escutam o chamado em sua vida, porque realmente abriram o seu coração para que essa voz tocasse naquilo que era o mais profundo anseio de sua alma. E assim essa alma ressoa no coração, na consciência e faz com que essas pessoas sigam a Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, sabendo e conhecendo cada um de nós, sabendo e conhecendo cada ovelha, Jesus prepara o momento certo. Jesus prepara o momento ideal para que realmente essa obra da graça possa acontecer na nossa vida. Por isso também que nós contemplamos no Evangelho de hoje que Jesus Cristo vai dizer que Ele as conhece e elas o seguem. Seguem porque são dóceis. Seguem porque confiam. Porque se abandonam a esse pastoreio. Por isso que também a nossa vida nós precisamos realmente se abandonar, abrir o nosso coração, a nossa alma para se abandonar a este pastoreio. A esse pastoreio que o bom pastor vai nos conduzindo à vida eterna para experimentar realmente essa grande graça, desse tempo da graça, que é o tempo de testemunhar. O tempo de manifestar e refletir a obra de Deus em nós, através dessas obras que é o verdadeiro testemunho. E a obra de Deus na nossa vida é a obra de conversão, a obra de crescimento na fé, de esperança na vida eterna. E essa obra de caridade, de amor, de caridade, de misericórdia e de perdão nesta terra. Porque esses, sim, são as grandes manifestações. Essas são as grandes manifestações de Jesus Cristo através da nossa vida. São essas obras que dão testemunho de Jesus Cristo. Por isso que precisamos ter essas obras na nossa vida. Para que, escutando a voz do Senhor, seguindo o Senhor, possamos aprender dele e refletir esse testemunho para outras almas. Para que outras almas possam também fazer parte desse redil. Para que muitas outras obras sejam realizadas por essas outras almas que entrarão no seguimento de Jesus Cristo. Por isso que também Jesus Cristo diz Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Veja que Jesus Cristo faz uma profecia para aqueles que tiveram realmente um encontro pessoal verdadeiro com Ele. Porque esses foram tocados no mais profundo do seu ser. E por ter sido tocados no mais profundo do seu ser, esses realmente são atraídos com uma potência que realmente é de todo o coração. Essa potência do desejo de estar na presença de Deus. De seguir a Jesus Cristo. De viver essa obra de plenitude. De complementariedade. Essa obra de felicidade. Nunca se perderão porque esse encontro pessoal sempre estará vivo no seu coração. E mesmo diante das quedas, essas almas se levantam mais fortes ainda com desejo de mudança, com desejo de conversão, com desejo de ir ao encontro do Senhor novamente. de reconciliar-se com Deus, com o próximo, com a Igreja. E assim, continuar dando testemunho de que Deus realiza essas grandes obras na nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.